Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Pra vocês, que história é essa de Gabigol no Atlético? Nesse vídeo eu vou contar todos os detalhes pra você, onde isso começou, se realmente existe a possibilidade, principalmente. Foi a minha opinião a respeito disso. Já chega deixando aquele like. Curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos do WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Oportunidade única pra você concorrer a um iPhone 15 Pro Max, camisa oficial do Galo, bilhetes premiados valendo o Pix e ingressos para os Jogos do Atlético na Arena MRV no primeiro comentário fixado. Você vai participar da ação que eu tô fazendo aqui no perfil, beleza? Então já clica essa R$0,99 cada bilhete, cada cota. Quanto mais bilhetes você comprar, mais chances você tem de ganhar. Não se preocupa, você vai deixar o seu WhatsApp. A extração é pela Loteria Federal, sem maracutaia, sem treta. E eu vou entrar em contato com você, caso você seja o grande ganhador. Já passamos de 50% da ação, só falta você participar. Link no primeiro comentário fixado. Me dá essa força, me dá essa moral. Galera, vamos falar de Gabigol no Galo. Na sexta-feira inteira, eu vou falar a verdade pra vocês, nem ia tocar nesse assunto, nem ia levantar essa polêmica, nem ia trazer esse conteúdo aqui pro canal. Mas, durante toda a sexta-feira, o que mais te falou foi, aceitaria Gabigol no Galo, Gabigol no Atlético. O Atlético tem que buscar, não tem que buscar tudo isso, porque o Flamengo desistiu de renovar como jogador. Ele recentemente se envolveu em uma polêmica, porque vazaram dele uma foto no qual ele veste uma camisa do Corinthians. É isso mesmo. Todo mundo sabe que no início da temporada, o Corinthians tentou a contratação do Gabigol, chegou a ter o aval do atleta pra se transferir pro Clube Paulista, porém, as negociações não avançaram. O Gabigol, qual a situação dele atualmente? Ele foi multado devido a essa foto, perdeu o direito de usar a camisa dessa. A diretoria do Flamengo já avisou, não vamos mais renovar com o Gabigol, dias contados lá no Clube Carioca. E a situação dele é qual no Flamengo? Ele ganha um salário de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. No mês que vem, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça no final do ano. E muita gente tá levantando essa bola, não só aqui no Galo, mas torcedores de vários outros clubes. E eu quis levantar rapidamente aqui, galera, 3 prós e contras, uma eventual contratação do Gabigol. Eu até vou colocar aqui, porque, pra mim não esquecer, porque eu vi nas enquetes o torcedor meio dividido. Vários perfis, vários portais fizeram enquete. A minha enquete lá no meu Instagram tá rolando, quem quiser participar, corre lá. Ricardo Alencar oficial vai rolar enquete até amanhã, então corre lá pra você votar também. E eu tô vendo a massa meio dividida. Uns são a favor do Galo buscar o Gabigol, outros são contra. Mas vamos aqui aos prós e contras. Aí depois você comenta aqui embaixo pra mim o que você acha dessa situação. Primeiro, galera, o pró, tá? Aquilo que é bom no Gabigol. A gente sabe que no futebol brasileiro é um jogador acima da média. Não tem como falar que o Gabigol não tem estrela. Não dá pra falar que não é um jogador decisivo. Ele é acima da média, decisivo, acostumado a jogar em time grande, com torcida que cobra, acostumado com grandes decisões. Não à toa, o Gabigol, nos últimos anos, vem sendo hiper decisivo no Flamengo. Título de Libertadores, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Gabigol tem um currículo extremamente recheado. E na maioria deles sendo decisivo, com muitos gols, muitas assistências. O segundo pró do Gabigol, segunda coisa boa, é que ele chegaria de graça. O salário que teria que ser negociado e luvas. Isso também é uma coisa boa, porque o Galo não precisaria colocar muito dinheiro de primeira. Tipo, vai pagar 5 milhões de euros, 8 milhões de euros, 10 milhões de euros para trazer o jogador. Então, isso é um pró. Chegaria de graça. Assim como o Paulinho, o Galo teria que negociar o salário e também as luvas. O terceiro pró e último é a idade. É um jogador ainda novo, tem 27 anos. Então, uma temporada acima da média no Galo, mais duas boas temporadas, dava para o Galo vender, não para o Europa, porque na Europa eu acho que o ciclo dele não rola mais ele para uma Europa. Mas para um futebol árabe, para um futebol japonês, um futebol chinês, um futebol mexicano, Estados Unidos, todos esses mercados estariam abertos para o Gabigol. Então, jogador decisivo, acima da média no futebol brasileiro, chegando de graça, né? E ainda dando para o Galo revender esse atleta em um futuro não tão distante. Agora vem os contras do Gabigol, que eu acho que isso pesa bastante. E eu não estou aqui, galera, para defender a vinda do Gabigol, nem para falar que ele não deve vir muito pelo contrário. Eu vou até deixar a minha opinião no final do vídeo, mas eu estou aqui para trazer para debate, já que muitos portais e perfis começaram a tocar nesse assunto, beleza? Então, para mim, aqui os contras. O salário do Gabigol, altíssimo, maior que o do Hulk, galera, lá no Flamengo, ele ganha mais de 2 milhões de reais. Há quem diga que juntando tudo chega a 2.5 milhões de reais o salário do Gabigol. E o Hulk aqui, ele ganha um pouco mais de 1 milhão e meio. Então, para mim, chegar o jogador, né, para ganhar mais que o Hulk, ficaria meio que complicado essa questão da hierarquia. Então, seria um problema o Gabigol chegar no Atlético ganhando um salário maior que o do Hulk. Agora, e se ele ganhasse um salário menor que o do Hulk? Será que ele aceitaria vir para o Galo para ganhar 1 milhão de reais a menos que ele ganhava no Flamengo? Não sei. Fiquei uma pergunta para você comentar aqui embaixo. Segundo ponto, o extra-campo do Gabigol não ajuda. É um jogador que aparece dentro de campo, está jogando muito? Esse ano, não. Mas nas últimas temporadas, vem jogando muita bola, né? Claro que 2019, 2020, 2021, ele jogou muita bola mesmo. Um absurdo o Gabigol jogando. Só não foi melhor que o Hulk, né? Mas, desde que o Hulk chegou no Galo. Mas, nesses últimos anos, ele vem caindo um pouco de produção. Esse ano, então, está horroroso. Mas, dizem que é uma questão de confiança, uma questão ali, mudança de treinador. Mas, não quero entrar nesse assunto. Extra-campo do Gabigol não ajuda. Ele sempre se mete em algumas polêmicas. É um jogador que gosta de uma festa, gosta de uma coisinha ali, outra ali. E, no Galo, a gente já sabe, né? O disco que balada da Galocura funciona muito bem. Então, é um jogador que, certamente, hora ou outra, poderia ter uns problemas aí no extra-campo. E o ambiente do Galo hoje, galera, está muito bom. A gente viu o Galo aparecendo mais com questões aí de solidariedade, do futebol que o Galo vem jogando com o Milito. O Atlético hoje não precisa, lembrando que não é para hoje, tá, galera? Mas, será que o Gabigol fica mais seis meses no Flamengo? Ninguém sabe, né? Mas, vamos lá. O Galo hoje não precisa de um jogador que o extra-campo é muito comentado, né? Que, hora ou outra, vai aparecer em uma página de fofoca. E o terceiro ponto, né? Que, para mim, pesa contra. É a identificação com o rival. Galera, o Gabigol, extremamente identificado com o time do Flamengo. Foi campeão de tudo pelo Flamengo, né? E ele já deu uma provocada no Galo em algumas ocasiões. É claro que não há uma provocação como foi o Thiago Neves. Longe disso. Ele ganhava, provocava. Perdia, era provocado. Eu acho que a provocação no futebol tem que acontecer, tá, galera? Eu acho ruim, porque estão querendo deixar o futebol um esporte muito redondinho. Já aí não pode provocar, não pode catimbar, não pode isso. Galera, o futebol sempre foi lindo por causa disso. Ah, o Galo ganhou, provoca. O Galo perdeu, é provocado. Dentro do respeito, eu acho que é legal. E o Gabriel Barbosa, para mim, pelo menos nas provocações que eu vi, nunca ultrapassou aquele limite ali de provocação, né? Provocou, foi provocado. Fez as pazes com o Hulk ali, tudo bacana. Inclusive, eles têm, sim, uma boa relação nos bastidores. Mas fica aí para você comentar aqui embaixo. Gabigol, é ou não uma boa para o Galo? Eu trouxe os prós e os contras. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Deixe o like no vídeo para ajudar a impulsionar o conteúdo para que outros atendentes também participem do debate. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Fui.